Olá meus amigos, minhas amigas, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana na presença do nosso Senhor né gente Então gente, estou chegando com mais uma receitinha maravilhosa para o nosso dia E você que está chegando aqui hoje no meu canal, seja muito bem-vindo, tá? Aproveita as receitinhas, olha as receitinhas antigas que tem muita coisa boa Então se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, está gostando das receitas Tem uma tarjazinha vermelha, inscreva-se, acesse o sininho para você receber as notificações assim que elas forem postadas Então gente, hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha deliciosa pessoal Uma receitinha de torta de abacaxi Bora lá para os ingredientes Bem pessoal, para adiantar a nossa receitinha Eu já fiz gente, olha, o pão de ló no pirex, está vendo? Já fiz o pão de ló aqui no pirex Então esse pão de ló gente, a gente já tem a receitinha dele no canal, tá? Então o que eu vou fazer agora, olha, eu vou furar o nosso pão de ló todinho, olha Vou furar ele todinho, gente, olha Bem furadinho E pessoal, vocês em casa ou fazem o doce de abacaxi Vocês picam um abacaxi, colocam açúcar e deixam furar para ficar esse doce Ou compram o abacaxi em calda, tá bom? Eu fiz o doce em casa Então o que nós vamos fazer agora? Eu já fiz o pão de ló, vocês estão vendo? Eu vou pegar o doce de abacaxi E vou gente, salpicar por cima desse pão de ló Estão vendo pessoal? A gente vai salpicando esse doce com um pouquinho da calda Vai molhando o pão de ló E vamos, olha pessoal, jogando, espalhando aqui por cima Estão vendo? Não precisa ser muito doce Uma lata de doce dá e um abacaxi também, tá? Estão vendo? Aqui tem um abacaxi inteiro Eu peguei e fiz o doce, tá gente? Então pessoal, agora com o nosso doce aqui já em cima do pão de ló Nós vamos agora pessoal, para a próxima receita Que é o nosso creme amarelo, né pessoal? Nós vamos fazer um creme amarelo E nós vamos precisar de Gente, olha Duas xícaras de leite Duas xícaras de leite Gente, uma lata de leite condensado Uma lata de leite condensado A gente vai precisar para essa receita Uma lata de leite condensado Nós vamos precisar também, gente, ó De três gemas Três gemas Três gemas, tá? E vamos precisar também, pessoal De uma colher de sopa de amido de milho Uma colher de sopa de amido de milho E vamos precisar de algumas gotas, gente De baunilha, tá? Você joga umas gotinhas assim de baunilha E vamos bater agora, pessoal O nosso creme, tá bom? Bem pessoal, batido o nosso creme Eu vou jogar aqui na panela, tá gente? Para a gente poder levar para engrossar, tá? Então eu joguei aqui na nossa Panela E agora, gente, eu vou levar no fogo Para engrossar, tá? Assim que ele estiver grosso Eu volto para mostrar para vocês Pessoal, olha o nosso creme Estão vendo, pessoal? Ó, tem que ficar assim, ó Com uma colher de amido de milho Estão vendo, ó? Ó Tem que ficar nessa consistência, pessoal Tá bom? Agora nós vamos levar para cobrir o nosso A nossa torta Pessoal, o nosso creme pronto, gente Ainda está quente, ó Eu vou jogar, tá pessoal? Em cima Do nosso Doce de abacaxi, tá pessoal? Ó Vamos espalhar Todo esse creme Feito com gema Com leite condensado Por cima Do nosso doce de abacaxi, tá pessoal? Ó Todo esse doce, ó A panela ficou limpinha, gente E agora a gente espalha Esse creme, pessoal Por cima Ó Do doce Do doce de abacaxi Que nós colocamos, né? Então agora, pessoal Nós vamos fazer A outra parte Da nossa torta de abacaxi Já, já estou voltando Bem, pessoal Agora nós vamos bater, gente O último creme Nós colocamos Três gemas Para fazer aquele creme amarelo E tiramos as claras, né? Então com as claras agora Nós vamos bater Um chantilly, tá gente? Então agora nós vamos bater A clarineta Bem, pessoal Batida a nossa clara em neve Nós vamos colocar aqui dentro, gente Três colheres de sopa De açúcar refinado, tá? Três colheres E vamos bater Mais um pouquinho, tá gente? Bem, pessoal Bati a nossa clara Com açúcar refinado, tá? Agora, gente Nós vamos colocar O nosso creme de leite Tá bom? Ó Coloquei o creme de leite Vamos bater mais um pouquinho Pessoal Pronto o nosso chantilly Lembrando, pessoal Que eu deixei o creme de leite Mais ou menos Uns 15 minutos a 20 No congelador Para ele pegar uma consistência Tá bom, gente? Então agora, pessoal Nós vamos jogar O nosso chantilly Aqui em cima Vamos espalhar ele direitinho Tá vendo, pessoal? Ó Vamos jogar Toda em cima do nosso Da nossa torta de abacaxi Ó Olha que torta linda Que está ficando Meus amigos E ela é Uma delícia, gente Muito boa Então agora, pessoal Ó Já colocadinho O nosso chantilly Nós vamos pegar Nós vamos pegar, gente Coco ralado Ó E vamos Salpicar por cima Do nosso chantilly Olha que delícia Olha que delícia Olha que delícia, gente Vai ficar tipo Uma fina colada Olha que delícia Bem, pessoal Agora eu vou levar Para gelar Assim que ele tiver Durinho Com a consistência Boa Eu volto Para mostrar Para vocês Como ficou A nossa torta De abacaxi Tá Olá, pessoal Voltei Para mostrar Para vocês A nossa Torta De abacaxi Tá bom Vamos lá Olha só, pessoal A nossa Torta De abacaxi Como ficou Linda Agora, pessoal Vou colocar Um pedacinho Num prato Para a gente Provar, né Olha, pessoal A nossa torta Olha só Que coisa linda Que ficou, pessoal Ó Olha só Que linda Olha a nossa torta Ficou muito bonita A nossa torta Pessoal Agora Eu vou provar Para a gente ver Como que está Olha, pessoal Que linda Gente Ficou uma delícia Não está muito doce Tá no ponto certo Do açúcar Vocês não tem noção Que delícia Que está Gente Olha só Que delícia O creme amarelo O chantilly E o nosso Pão de ló Olha que lindo Nossa Tá uma delícia Isso, gente Gente Façam Vocês não vão se arrepender Uma sobremesa Uma sobremesa Super leve Gente Uma sobremesa Maravilhosa Pessoal Feita a nossa torta De abacaxi Que está maravilhosa Eu convido a vocês A se inscreverem No meu canal Se estiverem gostando Dos meus vídeos Tá bom? E amanhã Eu volto Com mais receitinha Para vocês Tá, pessoal? Beijo Amo vocês Beijo E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã O que é isso?